Pela ordem, deputado Lônus Machado. Senhor presidente, esse deputado aqui presidia aquela comissão para que a gente entrasse em contato com o governo, fizesse um convencimento para que ele repassasse os 60 milhões. Essa comissão desempenhou o seu trabalho, deu tudo certo, e no dia 14 de setembro nós encerramos, encaminhei à vossa excelência um ofício encaminhando o encerramento das nossas atividades. Na ocasião, a vossa excelência pediu que, no final, a comissão recebesse a prestação de contas. Recebi, estou encaminhando cópia para cada um da comissão e encerro também a nossa atividade. A lei que nós votamos aqui, dos 60 milhões, diz no seu artigo 2º, que as CACEMES têm que encaminhar a prestação de contas para a Assembleia e para o Tribunal de Contas. Então, cabe à vossa excelência tomar providência nesse sentido. É uma tramitação da Assembleia, das comissões, na comissão de orçamento, de finanças, de fiscalização. Eu não sei para qual comissão da Assembleia, porque a Assembleia que tem que aprovar ou esperar o controle externo que vem do Tribunal de Contas, para que, depois, vossa excelência encaminhe, mas cabe à vossa excelência encaminhar. Com relação aos outros pedidos, o deputado Mocchi falou tudo aquilo que eu ia falar também, certo? E é propor, vossa excelência, para criar uma jurisprudência na Casa, já que o deputado Catan insiste em pedir informação e formação para uma entidade privada para que encaminhasse uma decisão da Comissão de Justiça, para que ficasse marcada uma decisão se tem esse direito ou não. Mas vocês já tomaram uma atitude de plano, parabéns, vossa excelência, vocês estão corretos, estão certos. E o artigo 2º manda que a Assembleia aprova, aprecie e aprova a apresentação de contas, e o Tribunal de Contas também. Obrigado.